Invenção é inovação? Descoberta é inovação? Qual é a diferença entre ciência, tecnologia e inovação? Salve, eu sou Roberto Kiak. Entender as diferenças conceituais de todos esses termos é especialmente importante se você deseja concorrer a alguma chamada ou programa governamental de apoio à inovação. Apesar dos recursos terem sido reduzidos ao longo dos últimos anos, ainda são bilhões de reais disponíveis para esta finalidade e a perspectiva de aumento é muito boa. São muitos instrumentos de apoio disponíveis para as empresas. Crédito muito subsidiado, subvenção econômica, subvenção são recursos a fundo perdido para empresas inovadoras. Temos também as isenções fiscais, o investimento e aqui estou falando do Estado como investidor em fundos de investimento do tipo Venture Capital ou mesmo investindo diretamente em startups. Temos ainda premiações, treinamento e aceleração para startups e, mais recentemente, compras públicas para inovação. Destruição criadora, você já ouviu falar sobre isso? É um termo cunhado por um dos pais da economia da inovação, o economista austríaco Joseph Schumpeter. A ideia central da destruição criadora era de que o crescimento econômico das nações se devia principalmente às mudanças tecnológicas. A destruição criadora de Schumpeter nos remete a três atributos implícitos, muito importantes para entender o conceito de inovação. O primeiro é que alguma coisa essencialmente nova foi criada. O segundo é que o novo toma o lugar do velho, exatamente como ocorre num processo de seleção natural. Mais forte, mais ágil, mais barato, mais funcional. E se os atributos do novo foram experimentados pelos clientes, então é porque o novo chegou efetivamente ao mercado. Daí, podemos dizer que inovação, além de ser algo novo, é também, e necessariamente, algo introduzido no mercado. Terceiro e último atributo. Se a arena competitiva onde a inovação é introduzida é o mercado, então a inovação só pode ocorrer nas empresas. Vou repetir. Inovação, no contexto da economia da inovação, só ocorre nas empresas. E aí, conseguiu guardar os três atributos centrais da inovação? Novo, introduzido no mercado e ocorre nas empresas. Eles resistiram ao tempo, 80 anos depois, apesar de muitas contribuições de vários outros autores e diferentes áreas e especializações que sucederam a Schumpeter. A mais importante definição de inovação está no manual de Oslo. O manual é um conjunto de diretrizes para a coleta e interpretação de dados sobre a inovação e foi criado pela OCDE para que os países membros pudessem comparar métricas de suas políticas públicas de inovação e, assim, reavaliá-las. Aqui está a definição, bem abrangente, um pouquinho longa, mas vamos lá. Viu que eu grifei? Implementação, significando introdução, além de também ter grifado novo. Abrindo um parênteses, sabia que o Brasil utiliza exatamente essa definição para realizar a sua própria pesquisa de inovação? É a Pintech, que é feita pelo IBGE. A última Pintech foi realizada em 2017. Links para o manual de Oslo e para a Pintech estão na descrição do vídeo, logo aqui embaixo. Tão ou mais importante do que o conceito do manual de Oslo, é o conceito adotado no marco legal da ciência, tecnologia e inovação brasileira. Sabe por quê? Porque a administração pública só pode fazer ou deixar de fazer aquilo que a lei determina. Então, todo e qualquer edital, todo e qualquer programa, toda e qualquer linha, deve observar o conceito legal de inovação, que é, novamente, temos pontos de contato importantes com os atributos schumpeterianos. O novo e a introdução no mercado também estão aí. Por que as empresas inovam? Inovar é um esforço deliberado, sistemático e organizado, incerto, caro. Ele também demanda tempo e dedicação, visão de oportunidade e apetite para o risco. E a inovação também precisa ocorrer dentro de um determinado contexto favorável, contexto organizacional, cultural, econômico e legal, para que a inovação floresça. Então, por que as empresas inovam assumindo tantas dificuldades e riscos de insucesso nesta jornada? As empresas não inovam porque é bonito, porque está na moda ou porque querem fazer diferente. Elas inovam porque elas precisam. Inovar é uma resposta adaptativa às mudanças do ambiente no qual as empresas estão inseridas. Essas mudanças podem envolver vários aspectos. Por exemplo, mudanças no ambiente competitivo, mais competidores ou maior agressividade dos competidores existentes. Mudanças culturais e no padrão de consumo, mudanças tecnológicas, mudanças regulatórias. E a resposta a essas mudanças se dão na forma de um esforço de inovação e tem por objetivo, por exemplo, manter ou ganhar participação no seu mercado ou tentar a entrada em novos mercados. Reduzir custos, ampliar margens, aumentar a competitividade, ou seja, aumentar a capacidade de atacar ou se defender da concorrência. Ou ainda, atender a uma conformidade regulatória ou legal. As inovações também podem ser classificadas em quatro diferentes maneiras. Quanto ao tipo, como vimos na definição do manual de Osma, a inovação pode se dar de forma ampla, não estando limitada apenas a produtos, bens ou serviços. Inclui também processos, marketing e questões organizacionais. Onde também se insere a inovação em modelos de negócios. Aqui já ficou claro que não é preciso que as inovações sejam de alta tecnologia. Quanto ao grau, a inovação pode ser incremental, ou seja, melhorias, ou radical, algo inteiramente novo. Quanto ao impacto na estrutura de mercado, pode ter um impacto limitado ou sistêmico. Nesse último caso, um rebatimento de consequências por todo o mercado e até além dele. E, finalmente, quanto à abrangência, pode ser uma inovação inédita para a própria empresa, para o país ou ainda para o mundo. E o que não é inovação? Descoberta não é inovação. Descoberta é um fato científico ou natural. É a revelação de um fenômeno existente na natureza que até então era ignorado. Várias descobertas aconteceram simplesmente ao acaso, sem um esforço deliberado. Exemplos de descobertas ao acaso? Raio-x e as micro-ondas. Invenção também não é inovação. Inventar é simplesmente trazer ao mundo algo que não existe, algo novo. A maioria das invenções nem sequer chega ao mercado ou mesmo a protótipos viáveis. As que chegam, essas sim, a gente poderia chamar de inovação. Ciência não é inovação. Ciência é um conjunto de conhecimentos organizados sobre os mecanismos de causalidade dos fatos observáveis obtidos através do estudo objetivo dos fenômenos empíricos. Uma definição da Unesco. E tecnologia? Tecnologia também não é inovação. Tecnologia é um conjunto de conhecimentos empíricos ou científicos diretamente aplicáveis à produção ou à melhoria de bens ou serviços. Por esse postulado, pode haver tecnologia sem ciência. Por exemplo, máquinas a vapor foram criadas sem que as leis da termodinâmica ainda fossem conhecidas. Tá, mas e P&D? Também não é inovação? Não. P&D é o trabalho criativo empregado de forma sistemática com o objetivo de aumentar o volume de conhecimentos e a utilização desses conhecimentos para novas aplicações. Mas, atenção, pode existir inovação sem P&D. Mas é claro que a inovação vinda de P&D é muito mais nobre e embute mais riscos, mas também gera mais oportunidades de ganhos. Agora você já sabe o que é e o que não é inovação do ponto de vista da economia da inovação. Obrigado por assistir até o fim. Espero que tenha sido útil. O canal da inovação também tem entrevistas com especialistas, resenhas de editais para ciência, tecnologia e inovação e muito mais. Comente aqui embaixo e deixe suas críticas e sugestões. Os links dos materiais citados também estarão na descrição. Tchau!